Abertura Um passo atrás, uma voltinha mostra tudo o que és capaz Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Hoje a casa vai cair, hoje o mundo vai mudar Com tanta mulher bonita com vontade de abraçar Uma palavra bem doce Um sorriso no olhar Pega forte na cintura para ela se apaixonar Agora passo, 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 passo Bate o pezinho no chão, a noite vai aquecer Agora passo, 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 passo Anda solta, vem dançar até o amanhecer Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Hoje a casa vai cair, hoje o mundo vai mudar Com tanta mulher bonita com vontade de abraçar Uma palavra bem doce Um sorriso no olhar Pega forte na cintura para ela se apaixonar Agora passo, 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 passo Bate o pezinho no chão, a noite vai aquecer Agora passo, 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 passo Anda solta, vem dançar até o amanhecer Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Agora bate, 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 bate Bate o pezinho no chão, a noite vai aquecer Agora bate, 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 bate Anda, solta, vem dançar até o amanhecer Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Agora bate, 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 bate Bate o pezinho no chão, a noite vai aquecer Agora bate, 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 bate Anda, solta, vem dançar até o amanhecer Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Um passo em frente, um passo atrás Uma voltinha mostra tudo o que és capaz Um passo em frente, um passo atrás Um passo em frente, um passo atrás Obrigado.